E aí garotinha e garotinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje como vocês viram, vou trazer para vocês aqui 10 phrasal verbs com o verbo look Um verbo muito legal que com a junção de algumas preposições muda completamente o significado e você vai conseguir aumentar ainda mais a sua capacidade de vocabulário Então bora lá para o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo porque eu não quero que você saia desse vídeo de jeito nenhum Então bora lá! Antes de eu falar para vocês aqui quais são esses phrasal verbs com o verbo look eu queria explicar para vocês algumas coisas importantes Primeiro, phrasal verb deve ser encarado como um vocabulário novo Você não precisa ir atrás dele de forma desenfreada e baixar 500 e 300 tipos de PDF diferentes para você saciar aquela vontade de ter todos os phrasal verbs do mundo Muito pelo contrário, ele que tem que te encontrar O que isso significa? Quando você estiver lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa e entender que é um phrasal verb procure o significado, estude, crie as suas frases, crie o seu contexto aí você cria o seu caderninho de phrasal verb o seu, aquele que você for encontrando ao longo dos seus estudos Os 10 phrasal verbs que eu escolhi para vocês hoje foi escolhido a dedo para que você consiga usá-los de maneira simples e de maneira eficaz aí nas suas conversações Beleza? Então vamos lá! Primeiro phrasal verb de hoje Look after O que é look after? É quando você vai dizer para alguém ou alguém vai dizer para você que você precisa cuidar tomar conta de alguma coisa ou de alguém When I travel, my mom looks after my son Quando eu viajo, minha mãe olha, ela cuida do meu filho Look after the milk on the sink Don't spill it Olha aí, toma cuidado aí com o leite na pia Não derrama ele não Então, phrasal verb número 2 Look away Olha que legal esse phrasal verb Sabe quando você desvia o seu olhar de algo ou de alguém ou por forças da natureza ou simplesmente porque você não quer? Esse é o significado do look away Don't look away when I'm talking to you Ei, não desvia o seu olhar não quando eu estiver falando com você The light made him look away A luz fez com que ele desviasse o olhar Tá bom? Bora para o terceiro? Bora lá! Esse é um dos mais utilizados e talvez você até conhece Mas eu preciso pôr aqui porque ele é muito importante Que é o look for Look for é usado para quando você precisa procurar por algo Por alguma coisa ou até mesmo fazer uma investigação My cousin is looking for a job Meu primo está procurando por um emprego The detective was looking for some evidence O detetive estava procurando, investigando por algumas provas Number five Olha que da hora esse phrasal verb aqui Sabe quando você está querendo muito alguma coisa Mas o dia não chega E aí você fica com aquela ansiedade Esperando algo com muita animação É o phrasal verb de hoje Looking forward to E aqui temos um detalhe gramatical Se você for colocar aquilo que você está esperando com tanta emoção assim E for um substantivo Não tem problema Olha o legal exemplo We are looking forward to our trip to America Nós estamos esperando com muita ansiedade Com muita animação A nossa viagem para os Estados Unidos Para a América Mas se eu por um acaso estiver esperando por fazer algo E for colocar um verbo depois desse to Você vai colocar ele no gerúndio Olha a mesma frase Porém eu vou trocar e vou colocar um verbo We are looking forward to traveling to America Nós estamos aí esperando ansiosamente com muita emoção Para viajar para os Estados Unidos, para a América Tá bom? Lembre dessa dica aí Bora para o sexto? Bora lá Look into Sabe quando você tem que procurar por alguma coisa Dá uma olhada em algo Para ver se você consegue melhorar Ou para ver se você consegue resolver alguma situação Esse é o phrasal verb Vamos supor que você está com um probleminha no banco Aí a pessoa ali O rapaz ali do banco não consegue te ajudar Aí você liga para o gerente Para o gerente dar uma olhadinha Para ver se ele consegue melhorar É isso que você vai usar Look into The manager promised to look into our case O gerente prometeu dar uma olhada Saber mais um pouquinho sobre a nossa situação Para tentar melhorar Para tentar resolver Number 7 Ó, não vai embora não, hein? Tem vídeo pra caramba aí Muitos phrasal verbs para você aí Então, ó, se você ainda não é inscrito Chegou desse momento desse vídeo E ainda não é inscrito no meu canal Pô, tenho certeza que esse conteúdo foi válido para você Se inscreve aí no canal Não esquece também que toda terça, quarta e quinta Seis horas da manhã Eu fico ao vivo aqui no meu canal Exatamente ao vivo De graça aqui no meu canal Ensinando inglês com música Com série Com vídeo Tudo aquilo que a gente tem disponível Na internet Para você aprender inglês Tá tudo explicadinho aqui na descrição Você pode se inscrever Pode conhecer meu curso Inglês Raiz também 2.0 Que é um curso que eu criei nessa pandemia Onde vai fazer com que você aprenda inglês Saia do completamente básico Entre no mundo intermediário Comece a se comunicar em inglês Aprender todos os verbos modais Todos os tempos verbais Por apenas R$197 12 parcelinhas de R$19,19 É um cheeseburger no mês Deixa de comer um cheeseburger no mês Aproveita essa promoção Tá aqui embaixo o link Assista o vídeo que eu deixei para você lá na página Para você entender melhor A filosofia e a ideia desse curso Para você aprender inglês Beleza? E aí eu já faço o link para o nosso sétimo Look through Eu posso falar para vocês Hey guys Look through the description And find the link Então esse look through the description And find the link É Ó, dá uma olhada aí Examina aí Preste um pouquinho atenção Na descrição E encontre o link Que é a ideia do look through É quando você examina algo Geralmente e rapidamente You can look through our catalog And choose whatever you want Você pode aí dar uma olhadinha Examinar o nosso catálogo E escolher aquilo que você quiser Number eight Essa aqui vai para as pessoas Que gostam de pensar no passado Aquelas pessoas que querem fazer Algum pensamento Trazer alguma lembrança do passado Você pode usar o look back Que é exatamente isso Pensar sobre algo que aconteceu no passado When I look back I can see that I made the right choices Cara, quando eu olho para o passado Eu consigo sim ver que eu consegui fazer As escolhas certas Number nine Preste atenção agora Que a number nine E a number ten Tem uma pequena palavrinha Que vai mudar completamente O significado das duas Que é o look up A nona E o look up to Mas vamos com calma aqui Look up Look up É quando você precisa pesquisar algo Geralmente dentro de um livro Geralmente dentro de uma postila Exemplo When I don't know the meaning of a word I look it up in a dictionary Cara, quando eu não sei o significado de uma palavra Eu procuro Eu dou uma pesquisada em um dicionário Vamos supor que tem uma lista de telefone Você quer encontrar o telefone dele naquela lista E você pode pedir para alguém Look up his number on that list Dá uma pesquisada o número dele aí nessa lista E a última para a gente encerrar com chave de ouro É look up to Lembra que eu falei que elas eram parecidas? Você tem que usar esse look up to Tá? Que dá a ideia de você respeitar e admirar alguém I look up to Michael Jordan and Sylvester Stallone Cara, eu admiro Eu respeito o Michael Jordan e o Sylvester Stallone Children should look up to their parents As crianças deveriam respeitar e admirar os seus pais Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo Tenho certeza que se você ficou até o final desse vídeo Você já curtiu, já se inscreveu Se por um acaso você esqueceu Não tem problema Mete o dedão no like Não esquece de se inscrever Compartilha ele com a galera aí do grupo da escola No grupo do Facebook No grupo da família Fala, meu, olha que vídeo legal do meu professor da internet Ele colocou 10 palavrinhas novas 10 verbos novos Para vocês aí aumentarem o seu vocabulário Eu assisti, curti Manda para eles lá que eu tenho certeza que você vai fazer Boa figura com a família aí Beleza? Então é isso Vou deixar aqui também de presente um e-book 500 mais Que é um e-book onde eu criei com muito carinho Trazendo para vocês 500 frases com áudios originais e nativos Em diversas situações do dia a dia Para você treinar o seu listening Para você treinar o seu speaking Para que você consiga aí se situar melhor Nas situações do dia a dia, do cotidiano aí Tá bom? Tá tudo aqui na descrição Look through the description You'll find all the links Dá uma examinada aí na descrição Que você vai encontrar todos os links Beleza? Até o próximo vídeo Ou então nas aulas do Inglês Raiz 6am Fui! Fui!